Como melhorar supino? Uma das ferramentas é trabalhar a estabilidade da lombar, a estabilidade do centro do corpo. Esse exercício aqui é um bom exercício estratégico, é um supino ponte com uma base no chão apenas, quer ver? Deita, se posiciona, supino ponte e tira uma das bases. No momento que eu faço essa retirada da perna esquerda, ativo o glúteo direito, a lombar, o abdômen, para manter o corpo estável. Porque nós sabemos que durante um supino, você precisa ter o centro do corpo firme e estável. Vamos lá então. Um, dois, vou fazer o outro lado, que eu já tinha feito antes. Dois, então a ideia desse exercício aqui é justamente trabalhar a estabilidade da lombar, o corpo firme, glúteo, lombar e abdômen. Segundo exercício de mobilidade, agora nós vimos estabilidade da lombar, agora de mobilidade torácica. De quatro apoios, vocês vão botar a mão na nuca e vão tentar olhar lá para o teto. Um, vamos de novo. Dois, mais uma. Três. Galera, por que trabalhar mobilidade torácica, sendo que é o supino? Para ter amplitude no supino, que nós recomendamos, quanto maior a amplitude melhor, o indivíduo, o teu aluno, ele precisa ter uma boa mobilidade torácica para essa barra poder descer. Inclusive, mobilidade de ombro também é interessante nós trabalharmos para melhorar o supino. Terceiro exercício bem bacana e estratégico é estabilidade escapular usando três coles. Então, eu vou pegar eles aqui, vou fazer uma prancha alta, que é a posição do supino, prancha alta, e vou afastar esses coles o máximo possível com a mão direita. Aí, esse é o movimento. Então, eu vou encostar no cone. Um, dois, três. Qual é a ideia desse exercício? A base, a mão que está aqui no chão, a escapa, ela está precisando ficar estável para mim poder fazer essa dinâmica dos cones. Então, o braço esquerdo aqui, a escápula esquerda, ela está muito firme, estável, que é esse o objetivo desse exercício. E é isso, é uma boa estratégia para trabalhar a estabilidade escapular, porque nós precisamos ter uma escápula estável para poder botar um supino pesado, sem riscos de lesões para os nossos alunos. Último exercício, encaixe escapular. Esse aqui serve até como teste. Vai lá na academia, pega uns 10 alunos e faz um teste para você ver. A maioria dos alunos não vão conseguir fazer esse encaixe da escápula sem flexionar o cotovelo. Eles vão fazer de tudo, menos encaixar as escápulas. Então, esse aqui é um quarto e último exercício desse vídeo para melhorar o supino. O aluno entender que existe uma escápula e ela faz uma depressão. Desce, volta. Desce, volta. Então, quarto exercício, estabilidade escapular. Que é o exercício encaixe, encaixe escapular. E é isso. Dez a quinze repetições. Nesse vídeo, então, galera, nós vimos quatro exercícios. Gostou? Marque aqui um colega, um estudante da educação física que precisa saber disso. Valeu!